Fazer sucesso no mundo da moda não é uma tarefa nada fácil, ainda mais para uma modelo transexual. Eu estou aqui com a Carol Marra, que já desfilou para vários estilistas famosos, participou de duas minisséries de TV, né Carol? Inclusive, deu uma entrevista para o New York Times. Eles fizeram uma matéria sobre o mercado de trabalho, a abertura do mercado de trabalho no Brasil para modelos com esse perfil. E foi muito gratificante. Além da matéria no jornal impresso, na plataforma digital do jornal, eles fizeram um vídeo. Isso, Carol. Nunca quis ser modelo, uma coisa que aconteceu por acaso, sim. Desde criança eu sabia que eu não era uma criança como as outras. Tipo, fui a primeira modelo trans na capa da Tripe, foi um orgulho. E outros tantos trabalhos que eu fiz em virtude da minha, né, condição. Infelizmente, as pessoas associam a imagem. Você é uma trans, eles associam a imagem a uma prostituta, a uma profissional do sexo. Então, elas não têm oportunidade de trabalho. Então, elas são covardemente empurradas à prostituição. Não é porque é legal, é bacana, mas elas precisam sobreviver de alguma forma. Então, vão trabalhar de quê? É, ó, me formei em jornalismo. Trabalhei durante um ano e meio na TV Globo. Depois fui para outra emissora, mas eu nunca quis atuar como jornalista. Eu queria trabalhar com moda. Minha estreia foi num grande desfile, num fashion week. Era uma passarela imensa, era uma escadaria. Eu não sabia nem andar de salto, ó. Tinha várias tops ali do meu lado. Então, a imprensa inteira em cima de mim. Eu calço 38. Pé pequeno para a sua altura, né? Eu costumo brincar, eu tenho umas amigas modelos, calça 41, 40% Sou mais mulher que vocês, ó. E quanto que você mede? 1,78m. Eu vou dizer que eu não sofro preconceito, eu estaria mentindo. Mas eu sofro de uma forma um pouco mais leve. Fiz um processo seletivo num grande jornal de São Paulo. E eu passei com 90 e tal. Minha nota foi muito alta na prova escrita. Depois foi para uma dinâmica de grupo. E a partir dali eu fui selecionada, me ligaram. Eu fui selecionada, pediram para levar toda a orientação no RH do jornal. Eu entreguei meus documentos lá. Me deram um papel para marcar o exame médico adicional. Fui para casa, feliz da vida, né? E logo à tarde me ligaram, falando que houve um equívoco, que uma reunião na diretoria do jornal. Eles não iam mais contratar nenhum funcionário. Mas que eu tinha sido muito bem nos testes e que eles iam guardar meu currículo para uma próxima oportunidade. Não foi um corte no jornal, foi um corte em mim. Que eles viram em documentação que meu nome de registro, de batismo, era o meu nome social que eu uso, né? De Carol Marra. Estou lançando agora a minha grife de biquíni, né? Eu fiz uma campanha para dois empresários que tiveram sensibilidade de ouvir a minha história e de falar assim, Poxa, mas ela é uma mulher, ela usa biquíni, ela não usa sunga. Eu consumo tudo que uma outra mulher consome. Vamos deixar ela fazer. Seus pais te chamam de Carol? Não, eles não me chamam de Carol. As pessoas do meu convívio não conseguem me chamar de Carol. Às vezes tento e tal, mas na hora vem o nome de batismo, né? Então, mas é só a mesma pessoa. Eu não mudei muita coisa, assim. Digo em relação ao meu interior, né? O exterior mudou, mas para eles eu vou continuar sendo o filho que eles tiveram. Eu me lembro que eu ainda era criança, as pessoas perguntam O que você quer ser quando crescer? Eu já dizia, eu quero ser eu. Então, assim, é uma coisa, não é uma condição, não é uma opção sexual. A gente não escolhe nascer gay, nascer transexual. A gente não escolhe nascer negro, nascer com uma deficiência física, nascer loiro. A gente nasce. Pergunta indiscreta, você está namorando? Estou namorando. Estou namorando. E eu acho que o homem para estar comigo tem que ter, justamente isso, tem que ter orgulho da mulher que eu sou. Não tem que ter vergonha. Agora, é muito engraçado, porque essa coisa machista, né? Os homens paqueram. Quando não sabem. Quando sabem, querem tudo escondido. Falei, escondida? Eu não sou marginal, não sou bandido. Por que eu vou sair com você escondida? Até ontem você saiu comigo de mão dada, agora eu não quero mais? Não. Então, eu quero um homem que me assuma de verdade com a mulher que eu sou e que tenha orgulho de mim. Se não, fico sozinha melhor.